Olá, bem-vindo ao site Rio Contra Dengue. Estaremos aqui falando sobre as várias formas de apresentação da doença dengue, caracterizando o quadro de dengue clássico, dengue hemorrágico e dengue com complicação. Como é que eu vou caracterizar o paciente que tem dengue clássico? Ele passa a apresentar febre de um dia até sete dias, mas associada a pelo menos duas manifestações outras, como cefaleia, mialgia, artralgia, dor retorbitária, astenia ou exantema. Lembrar que esses pacientes, eles podem também apresentar pequenas hemorragias, como o PTEC, as provas do laço positivo, isso não vai caracterizar um quadro de dengue hemorrágico. Para falar em dengue hemorrágico, é preciso caracterizar quatro situações. Grau 1 é aquele paciente que tem como única manifestação hemorrágica, uma prova do laço positivo. Ele não tem outra complicação, ele não tem nem manifestação espontânea, nem está chocado, nem tem instabilidade imodinâmica. O paciente, grau 2, é o paciente que tem uma manifestação hemorrágica espontânea, mas também não tem nem choque, nem outra manifestação de hipotensão. O paciente, grau 3, é aquele paciente que vai ter instabilidade hemodinâmica, independente do tipo de sangramento que ele tem. E o paciente, grau 4, é aquele paciente que tem choque refratário, PA e pulso imperceptível. Então, é aquele paciente extremamente grave, aquele paciente que tem grande risco de evoluir para óbito, e é o paciente que nós não queremos encontrar. Vocês vão ver que existe um grupo de pacientes intermediários, que são pacientes que apresentam formas graves, como lesões neurológicas, alterações de sistema nervoso central, pacientes que apresentam disfunção cardiorrespiratória severa, ou alterações de função hepática, ciência hepática. Podem também apresentar manifestações laboratoriais significativas, como os leucócitos abaixo de mil, plaquetas abaixo de 50 mil, podem apresentar derrames cavitários, e, no entanto, você não consegue documentar que eles tenham dengue hemorrágico. Ou por quê? Falta um parâmetro de hemoconcentração, ou falta plaqueta que está acima de 100 mil, Então, esse paciente não te permite fazer o diagnóstico de dengue hemorrágico. No entanto, são pacientes graves. Por isso, é que o Ministério cria o conceito de pacientes com dengue com complicação. A doença é uma só, que vai mudando de nome durante a sua forma de evolução. Então, o que mata é dengue. E nosso grande compromisso nesse estado é ter uma mortalidade zero por dengue.